Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar o verbo no da maneira correta em inglês. Esse aqui é um verbo muito comum e muito útil no nosso dia a dia, mas que muitas vezes alunos iniciantes acabam utilizando da maneira errada. Em português, o verbo no significa saber, mas o que acontece é que o verbo no e o verbo saber, embora estejam o mesmo significado, eles vão ser usados de uma maneira um pouco diferente. Deixa eu te dar um exemplo para ficar bem fácil de você entender. Em português, eu posso falar algo do tipo, eu sei fazer um bolo ou eu sei como fazer um bolo. Eu posso utilizar a palavra como ou não e no nosso dia a dia é muito comum a gente omitir a palavra como e falar simplesmente eu sei fazer um bolo. Só que, em inglês, você não tem essa opção. Você não pode em inglês simplesmente falar I know to make a cake. Isso está errado, porque você vai ter que sempre utilizar a palavra how, que seria o equivalente para o como. Então, você vai ter que falar I know how to make a cake. Beleza? Deixa eu te dar mais alguns exemplos. Imagina que você quer falar que você não sabe como usar o novo aplicativo do teu celular. Em inglês, você diria I don't know how to use the new app on my cell phone. Mais um exemplo. Imagina que você quer falar que você não sabe como consertar o teu computador. Em inglês, você falaria I don't know how to fix my computer. Beleza? Então, essa foi uma dica bem simples, mas que eu espero que vai ajudar muitas pessoas a começarem a utilizar o verbo no da maneira correta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários também. Não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula. E aí Tchau.